Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama, será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama.